Música Essa iniciativa é excelente, embora não seja inédita. A fundação já produziu um livro em 2013 e agora volta novamente a produzir um livro fazendo um lançamento com mais de mil pessoas, serve de duas mil pessoas acompanhando esse debate, um debate sério, um debate que exige não apenas a compreensão da realidade mas também mudar a opinião das pessoas, permitindo entender que é necessário e é possível fazer uma reforma política que permita que o nosso legislativo seja a cara do brasileiro não como é atualmente a cara dos mais ricos. Música Música